Delano Para todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola Ela trava, ela abre, ela fecha Na ponta, ela fica Ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha Na ponta, ela fala Ela quica, ela para, rebola Ela trava, ela abre, ela fecha Na ponta, ela fica Para todas as novinhas 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 E na ponta ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha Na ponta ela fica, ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica E eu devolvo, caralho Delano lançou mais uma, pra todas as novinhas E eu tô lançando mais uma, pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha Na ponta ela fica, ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha, na ponta ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha Na ponta ela fica Pra todas as novinhas Pra todas novinhas, pra todas abusadas Pra todas as safadas Vai dar isso pequeno, aqui que ela trava Para Ela quica, ela para Rebola, ela trava, ela abre Ela fecha, na ponta ela fica Ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha Na ponta ela fica É o Delano, caralho É o bicho A ponta ela fica Segunda Tr lug, os animos Per Meu Deus do céu, caralho! Delano lançou mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, pra todas as novinhas É pra todas as novinhas, é pra toda a busada, é pra todas as safadas Vai dar isso aqui, ela quica, ela trava, para E na ponta